Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo para o nosso canal. Meu nome é Yara, mas você está no espaço da vovó Yala. E como vocês podem notar, eu acho que dá para notar, já é noite pessoal. Eu vim compartilhar com vocês uma receita que já é curriqueira aqui na nossa casa. Seja ela época de São João, festa junina, festa de São Pedro, não importa. Eu tenho essa receita sempre aqui na nossa casa, que é o bolo de aipim, macaxeira, mandioca. Deixem aí nos comentários. Eu acho que vovó Yala já passou esse filme, mas vamos passar de novo. Espero que vocês gostem. Confesso a vocês que gostaria de estar fazendo essa receita com outros elementos que vocês vão acompanhar aí. Mas não deixem de fazer. Use o elemento que vocês têm em casa. Vamos aí acompanhar a vovó Yala nessa receita. Mas antes, já vou pedindo aqui a vocês, se gostarem pessoal, deixe o seu like, visitar a nossa playlist, gostar dos nossos conteúdos. Deixe a sua inscrição. Isso ajuda que o YouTube recomende os nossos trabalhos. E não esqueçam, toda vez que fizerem a inscrição, ativar o sino de notificações em todas. Pessoal, eu não tenho pedido isso, mas agora estou pedindo. Lembrando aqui a vocês, tá bom? Vamos lá. Conhecei. Gratidão sempre e me acompanhe. Vou apresentar a vocês os elementos que nós vamos estar utilizando para fazermos essa receita. Essa receita de bolo de mandioca. Mandioca, empim, macaxeira. Não sei aí como é que vocês conhecem na região de vocês, mas eu conheço como mandioca ou empim. Eu gostaria aqui de fazer uma observação. Vocês podem notar que eu tenho ela mais amarelinha e branca. São dois tipos de mandioca que eu vou estar utilizando aqui, pessoal. Deixei até um pedaço aqui para vocês verem. Eu gosto dos dois. Para mim, tanto faz amarelo como branco. Os dois são saborosos do mesmo jeito. A quantidade de mandioca, depois que eu liquidificar isso aqui, eu vou falar para vocês e também vou deixar na descrição do vídeo os ingredientes que eu vou estar usando. Aqui eu tenho, pessoal, margarina. Eu gostaria de estar fazendo com manteiga, mas a manteiga aqui na nossa cidade está muito cara, pessoal. Está R$40,00 o quilo. E, às vezes, até R$45,00, a depender da marca da manteiga que você esteja comprando. Então, eu disse, não. Eu vou ter que fazer esse bolo com margarina. Eu tenho aqui três colheres de sopa bem generosa de margarina sem sal. Essa é aquela margarina sem sal. Tenho aqui o sal. O sal eu coloco. Eu gosto de colocar sal nas receitas dos bolo. Só quando eu faço com manteiga aqui eu não coloco. Temos três ovos. 300 ml de leite de vaca. 200 ml de leite de coco. 250 gramas de açúcar da sua preferência. E aqui eu tenho três colheres de sopa de coco ralado. E gostaria de fazer uma observação aqui. Três ovos. Já falei, né? Acho que a vovó Yala falou dos três ovos. Três ovos inteiros. Esse bolo, pessoal, ele não leva nem farinha de trigo e nem fermento. Gosto de fazer ele também ralado. Mas hoje eu vou fazer mais simplificado. Colocar tudo no liquidificador. Lembrando que a quantidade de mandioca eu vou deixar aí na descrição do vídeo. E vou falar depois dela processada. O que é que nós vamos fazer primeiro? Primeiro nós vamos bater a manteiga com açúcar, leite, ovos e sal. E por último eu processo o nosso aipim. Vamos lá levar tudo isso aqui para o liquidificador. Vamos colocar o nosso açúcar. É só esse bolo. Eu faço ele sempre aqui em casa. É um bolo que já é de costume. Está fazendo para o café da manhã, para o café da noite. Já é do nosso costume. Colocar o leite. Vamos colocar o leite de vaca, o leite de coco, o leite de vaca. Mas se vocês não gostarem de leite de coco, fiquem à vontade. Vocês poderiam estar usando aqui também leite condensado. Mas eu quero hoje fazer o tradicional bolo de aipim. E no São João eu pretendo fazer ele ralado, pessoal. Como eu ia fazer para o café da noite, né? Eu digo não, não sou bomba nem nada. Eu vou aproveitar e vou gravar. Vamos levar isso aqui para liquidificar. Pronto, aqui tudo liquidificado, pessoal. Vocês deixam bater por alguns minutos. E agora nós vamos acrescentar o nosso aipim. Vamos acrescentar. Pessoal, se o seu liquidificador não for um liquidificador potente, como é o meu caso, vocês coloquem de duas vezes, tá bom? Para que não estrague o seu liquidificador. Eu já perdi um liquidificador passando muito milho. Falta de experiência, né? Eu perdi um liquidificador novinho. Mas isso faz tempo, viu? Faz muito tempo. Quando o vovó Yala não tinha experiência em cozinha. Vou passar uma parte, depois vou passar a outra parte. Já volto com ele todo liquidificado. Tudo liquidificado. Tudo liquidificado. Pessoal, esse é um bolo mais cremoso. Ele não é aquele bolo de empim mais duro, não. Ele é um pouco mais cremoso. Então a consistência dele é essa mesmo, ok? E agora eu vou acrescentar o nosso coco seco. Eu não liquidifiquei o coco, porque aqui já tem leite de coco. Aqui mesmo eu misturo. Eu gosto de sentir os pedacinhos de coco. Esse coco aqui, pessoal, ele está misturado com coco fresco e coco desidratado. Ok? Ignorem aí, pessoal, o barulho das minhas cadelas. Está tendo fogos e aí elas ficam agitadas, né? Eu não sei porque ainda existe isso. Eu fico com dó dos animais, né? As minhas cadelas sofrem muito nessa época do ano. Bora lá. Tudo misturado. Vamos levar isso aqui. Nosso forno já está pré-aquecido. Quando eu comecei a fazer a receita, já deixei o forno ligado. Lembrando, vocês poderiam estar usando aqui leite condensado. Fica a critério aí. Eu já fiz. Eu acho que eu tenho até no canal um com leite condensado. Mas hoje eu estou fazendo assim para tomar um café. E quero sentir realmente o gosto do empim. Vou botar aqui. Eu creio que vai dar duas assadeiras. Uma grande e uma pequena. É isso mesmo. Vamos ter duas assadeiras de bolo. Duas bordas. Esse bolo aí não. Vou limpar aqui. É um bolo muito saboroso, pessoal. Aqui, na região que eu moro, na cidade na qual eu resido, você tem empim o ano inteiro. E nós temos muitos colegas que têm plantações de empim, de macaxeira, sei lá como é que vocês chamam aí. Então, nós temos isso aqui o ano inteiro. Todo ano tem bolo de empim, é cortadinho de empim, é caldo de empim, é empim no ensopado, é empim cozido para tomar café. Então, é isso aí. Vamos levar isso aqui para o forno. Vou dizer o tempo de forno para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de empim que eu utilizei. E vamos lá levar isso aqui para o nosso forno. Pessoal, enquanto o nosso bolo está no forno, eu esqueci de falar um detalhe a vocês. Não esqueçam de tirar, porque o meu estava congelado, viu? Aquela parte de dentro, um fiapozinho, que ela fica no meio, para que isso não cause um problema no seu liquidificador. E que fique uma receita boa na hora de você estar mastigando. Ó, tem que deixar essa partezinha do meio bem limpinha. Deixei esse pedaço aqui só para mostrar para vocês. Às vezes, o vida vai parar na casa de alguém que nunca tenha feito bolo de empim. Isso acontece, viu? Pode acreditar. Tem muita gente que não sabe. Então, vamos trazer a receita na íntegra. Tá bom? Vamos aguardar nosso bolo assar. Quando tiver assado, eu trago aqui para vocês. Bom, pessoal, o nosso bolo de mandioca, empim, macaxeira, não sei como vocês vão chamar aí, ficou pronto. Essa murchadinha que ele dá, pessoal, isso é normal. Acontece. Só dou um conselho, não cortem quente. Que vai ser um prejuízo para a sua receita. Não vou cortar, porque ele está muito quente. E gostaria aqui de ressaltar que essa receita feita com manteiga, ela tem um sabor todo especial. Mas não impede dessa receita também estar saboroso. Ok, pessoal? Muito obrigada a todos que ficaram no vídeo até o final. Peço a vocês, pessoal, visitaram o nosso canal? Deixem a sua inscrição. Gostaram dessa receita? Deixem o seu like. Isso ajuda para que o YouTube recomende os nossos vídeos. E não esqueçam, pessoal, de ativar o sino de notificações. Muito obrigada de coração a todos que já estão chegando, a todos que já chegaram. Gratidão sempre. Até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.